Bem, vamos ver aqui, vai começar o 247 Ferreza em Construção, beleza? Espero que todos vocês estejam vivos, 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 né? Ainda aqui no meu não começou, não, eu tô monitorando aqui. E pra vocês que estão com essa sexta-feira doida, 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 né? Com várias novidades, inclusive o cara faz a campanha num dia, pedindo pro pessoal sair com a bandeira, no outro dia o cara é atropelado. Ave Maria, né, mano? Ave Maria. O país não dá pra acompanhar, a gente tá vivendo aí uma época que a gente não consegue acompanhar o país com tanta mudança, assim, repentina. Mas eu quero agradecer pra todos vocês. Antes de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve no programa. Se você não é inscrito na TV 247, se inscreve aí, porque senão nós vamos rogar uma mandíbula da Igreja Universal contra você, certo? Você sabe que a mandíbula da Igreja Universal pega e a gente vai rogar aí contra você. Os caras estão vendendo sabonete de ervas, estão vendendo sal do Himalaia. Então a gente pode falar que a mandíbula tá correndo solta. Mas sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos entrevistar o senhor Mark Bechard. Mark Bechard é um cara que escreveu muita coisa legal já, lançou muita coisa legal no nosso país, um roteirista. Um 7 em 1, Negócios de Família, Santo Forte, 9mm. Mano, ele fez uns filmes, assim, como produtor também, Se Eu Fosse Você, Sexo, Amor e Traição, Aos Olhos de Uma Mulher, My Father, Rua Alguém, 555 e várias outras coisas que nós vamos falar aqui. Quer saber sobre roteiro? Quer saber sobre política? Quer saber sobre... Mas não vamos ficar comparando os Estados Unidos, não, porque ele é americano, embora ele seja... Para mim ele é mais brasileiro que americano já, tanto que ele mora aqui, mas ele é americano. Mas hoje nós prometemos não ficar com essa coisa chata, pedante de comparar. Ai, porque nos Estados Unidos e tal, porque o próprio Mark Bechard não gosta disso. Então aproveita e manda essa pergunta. Não é, Mark? Manda essa pergunta, porque nós estamos aqui com o cara que estudou na Universidade de Wisconsin, Madison. Enquanto você estudou que universidade? Não vamos comparar, mas que universidade você estudou do outro lado da tela? Primeiramente, não vamos comparar, porque faz tanto tempo que estou aqui que eu não lembro mais, cara. Para ser bem franco, como era. Não lembro, não lembro. Mas, pô, é um prazer estar aqui com você, primeiramente, mas valeu pelo convite. E é isso, cara, vambora. Não, eu queria muito te convidar para o 247, principalmente porque eu acho que tem uma coisa legal da gente falar de política internacional também, a gente está vivendo um momento que a gente não sabe se é mais seguro ficar no Brasil, enfrentar a tropa de Bolsominions, ou ficar, ir para os Estados Unidos e enfrentar os tanques do Trump. O negócio está complicado, né, Mark? Fizeram a casadinha aí do mal, esses dois. Mas eu queria começar esse programa aqui que vai ser muito legal. Eu queria começar perguntando por que você começou a escrever. O que te inquietou para você virar um roteirista? Acho que pouca gente aí do outro lado conversou com roteiristas, né? Na verdade, eu sempre gostava de escrever, mas, enfim, na minha criação, de onde eu fui criado, minha família e tal, nunca era realmente uma possibilidade de carreira, nunca era negada, mas não era uma vida. Não era nem sequer cogitado, sabe? Era estudar, administração, advogado, enfim, era seguir os caminhos dos estudos avançados, na opinião de escrita não é, mas e trabalhar com isso, sustentar a família e tal. Então, ser escritor, trabalhar em entretenimento, arte, como você quiser rotular, é um caminho mais incerto, né? A gente sabe disso. É um caminho, uma escolha que deixa o futuro e estabilidade, principalmente financeira, bem na dúvida, né? Mas, voltando, eu sempre gostava de escrever, mas eram coisas mais pessoais. E aí, na verdade, eu caí de trás para frente, cara. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em administração, uma coisa meio nada a ver, mas aí eu comecei a trabalhar em um estúdio, Sony. E aí, nisso, eu comecei a ter acesso a outras áreas, outras pessoas. E aí, eu comecei a migrar, cara. Eu fui da... Trabalhava em operações, depois trabalhei em produção, depois trabalhei em desenvolvimento, e até, tipo, fazer uma degressão. Aí eu cheguei ao ponto meu... A mulher está no ar, aí atrás de você, cara. Ah, não, eu estou... Estou... Estou numa situação com várias pessoas aqui, mas não estou quebrando a quarentena, não, tá? Tem mais quarentena, aliás? Não, agora em São Paulo diz que liberou a viral, né? Tá bom. E aí, eu comecei a ter experiência na área, aí eu comecei a escrever, testar, e aí eu fui meio fazer uma degressão, né? Normalmente, as pessoas começam a se inscrever, e normalmente na área da televisão, cinema e tal, você talvez vai subindo na carreira, se torna executivo. Eu comecei como executivo, e eu fui desfazendo de tudo para tornar roteirista. Então, foi um processo de uns 15, 20 anos. Porque, realmente, a parte da escrita, a parte da história, narrativa, me pegou, e fui bem autodidata, eu li bastante, eu preparei bastante, mas, tipo, eu não estudei cinema, não estudei televisão, fui bem autodidata mesmo, mas tem tanto material lá fora, para quem quiser, sabe? E a parte técnica, e a carpenteria, de escrever, seja que for, sua modalidade, tem tanta coisa que você pode ler e estudar, sem falar de ler próprio, se você quer ler roteiro, ler roteiros, sabe? Enfim, você sabe, como Ferrez, você é um leitor, um leitor veróis, você lê tudo que passa na sua frente, e é fundamental, né? Para poder ser, tentar começar a escrever, né? Sim, tem a coisa. Então é isso, cara, eu fui da produtor, eu fui da executiva para produtor e caí no roteiro e, enfim, comecei a viver nas sofás dos amigos. E como que você vê o mercado nacional aqui? Como que você se identificou em fazer roteiro para cá? Você acabou desenvolvendo várias séries importantes, séries com várias emissoras aí, importantes, até emissoras estrangeiras? Cara, eu mudo muito, eu estou quase 20 anos no Brasil, né? E quando eu cheguei, pelo menos a parte que eu mexo, que é seriado, e um pouco de cinema, mas mais seriado, e produção independente, principalmente, tipo, sem ser ligado a um grande canal, quando eu cheguei aqui, tinha pouquíssimas pessoas ganhando uma vida nessa parte da cultura, né? Até porque tinha poucos incentivos, a maior parte dos incentivos culturais que tinha, que é, e que sustenta a maior parte do mundo, né? A cultura, entretenimento, é sustentada pelo país de uma forma ou outra. Tem poucos países que a indústria em si se sustenta sem ajuda, né? Mas naquela época, era muito mais ajuda para a produção, no desenvolvimento, então, até para você ser, ter uma carreira como roteirista, era, mal existia a carreira, né? E aí, ao longo dos anos, principalmente, acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, começou a ter vários incentivos que ajudavam o projeto antes de ser filmado, onde diversas fontes de financiamento abriram e hoje, tá, tem muita gente ganhando a vida escrevendo, correndo atrás, sabe, tem muitos canais. Também teve a questão da TV a cabo com cotas da produção nacional, que ajudou bastante a criar demanda, né? Onde talvez não tinha uma demanda 15 anos atrás, tem hoje, muito, muito mais. O mercado mudou muito, mudou muito. Aliás, virou um mercado, né? Eu diria. Virou um mercado. Talvez no começo não tinha, né? Você lembra também do 9mm que a gente fez junto, cara? Era, tinha, que lá, dois, três seriados naquela época, talvez, era um dos primeiros. Era o primeiro do Fox e um dos primeiros, né? Estou falando dos canais internacionais, um dos emissores abertos, né? Abertos. E você acha que o público brasileiro acaba prestigiando essas obras ou o público brasileiro é um pouco tímido ainda de valorizar a própria cultura? A gente fica meio na margem dos estrangeiros. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que demora também a, vamos lá, a série é uma coisa que não tem tanta tradição, né? Por exemplo, novela tem. Então tem bastante, tem bastante público para novela, para consumir dramaturgia na televisão. Agora, eu acho que, eu acho que se não valorizar, cabe a nós fazer coisas tão bons que precisa ser valorizado. Eu encaro as perguntas um pouco dessa forma. Eu acho que a gente não sai merecendo, a gente ganha merecimento. Eu acho que a gente está aí para, cada vez mais, sabe, produzir, escrever, produzir, conteúdos, cada vez mais merecedora das pessoas para uma hora, duas horas do seu dia e nos dar atenção, sabe? Eu acho que é uma questão, não sei se é uma questão cultural, se é uma questão da qualidade, mas, enfim, a gente está aqui produzindo questões da cultura local, né? E eu diria em quase grande escala agora. Legal. É bom o seu ponto de vista, porque aí é outra visão, né? Assim, vamos fazer e não vamos nem questionar muito quem está vendo ou não, deixa o público ir acordando ou deixa a qualidade subindo, né? De certa forma. E aí o que tiver que ser, será, né? É, sempre tem aquela coisa, tem um estupim, né? Enfim, aquele show, aquele sereno, um mundo serial, aquele que marcou. E talvez a gente ainda não tenha, não tenha tido isso, mas também lembra que a maior parte das séries antes do Netflix, antes dos streamings, né? Estavam sendo produzidas para a TV a cabo. E a TV a cabo tem um alcance limitado, sabe? Especialmente a TV a cabo prêmio, né? Tem um alcance limitado, não tem penetração em todas as casas, era uma coisa muito cara que não expandiu conforme foi previsto. Agora com o Netflix, que, enfim, atinge muita, muita gente, né? Muitas casas, muitas telas, eu acho que está dando cada vez mais oportunidade. Não só com o Netflix também, mas os outros streamings, os produtos streamings dos outros canais, sabe? Que são mais acessíveis que realmente, a TV a cabo aqui é muito caro, sempre foi relativo relativamente, uma coisa extremamente cara, difícil para as pessoas ter, né? E isso, os seriados, normalmente, que é o que eu faço, né? Os seriados foram para a TV a cabo, que já tem uma base um pouco menor, né? Um pouco não, muito menor, né? Muito menor. Eu tenho um público, Mark, muito de professores, de educadores, e eu também tenho um público de escritores, pessoas que estão iniciando na escrita, que às vezes até não tem outras pessoas ali para trocar uma ideia, para facilitar o acerto dela lançar um livro, tal, dela entrar numa carreira, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o roteirista, muitas vezes, ele não é associado a isso, mas a verdade é essa, o roteirista acaba investigando coisas, acaba participando de outros universos, né? Então eu vi você em alguns momentos de algumas séries, você entrou para o lado religioso para estudar, daqui a pouco eu vejo você entrar no outro lado mais safadinho, porque tem uma parte que a série pedia ali para entrevistar as mulheres que estavam na vida não fácil, o que o pessoal fala, ou seja, tem essa coisa de, que a polícia investigativa tem, mas que o jornalismo investigativo também tem, o roteirista também tem isso, é legal falar para o pessoal, né? É, eu acho, cara, a pesquisa e imersão no universo, dentro das possibilidades, é fundamental, a não ser se você escreve sobre você e os universos que você mesmo conhece, mas juntar conhecimento para, enfim, técnica e carpenteria, descrever, desenvolver, construção de personagens, narrativas, histórias, juntar isso com o conhecimento de uma área, faz toda a diferença, cara, faz toda a diferença. Eu, eu, por mim, eu, eu vejo isso, engraçado, que não começo a ouvir isso como desvantagem, hoje eu vejo como vantagem, porque quando eu cheguei aqui e comecei a escrever, eu tinha que partir do zero em todo, sabe? Porque não tinha nenhum conhecimento profundo mesmo, então se a pessoa, enfim, a gente já trabalhou junto, a pessoa vai falar desse jeito, ou daquele jeito. Dentro do universo que eu conheço, que eu fui criado, eu posso fechar os olhos e imaginar, achar que eu consigo dominar aquela linguagem, mas fugindo da minha zona do conforto, eu só vou chegar a algum lugar com ajuda, com pesquisa, com o chão mesmo, trabalho do chão mesmo. E isso acabou virando a minha vantagem, tanto no trabalho, porque eu acho que os trabalhos têm se mostrado, pelo menos a gente tentou, eu não escrevo sozinho, escrevo com equipe, várias coisas me obrigaram a criar junto, primeiramente o idioma, no comecinho, hoje não tanto, mas ainda preciso, para o texto ser, sabe, bonitinho e limpinho, para poder ser lido sem as risadas que devem estar dando agora dos erros gramáticos que estou fazendo aqui na conversa. O outro é o conhecimento mesmo dos nuances, do que isso, vai escrever sobre, sempre lembro muito bem, tem um serial do americano chamado Scrubs, que é sobre o universo médico, e é um comédia, da média, eu diria, da meia hora, e eu li muita entrevista com escritores, produtores e escritores, que eram mais ou menos a mesma coisa, falando que a vida deles, eles no final do seriado tinham mais amigos médicos que se sentiram mais confortáveis indo para festas com médicos do que com roteiristas, com família, de tanto tempo que eles mergulhavam naquele universo. O cara que escreveu Deadwood, passa um ou dois anos morando na cidadezinha e pesquisando a biblioteca, sabe, Deadwood, para quem não sabe, é um serial da HBO que retratava os Estados Unidos no século 1900, né, uma cidade que, uma cidade que estava no meio dos, que era uma território indígena, que descobriram, descobriram ouro e foram correndo atrás, e aí todo, sabe, todo mundo foi atrás para ficar rico, só que era um lugar atônimo, não tinha, Estados Unidos não apropriava ainda daquele lugar, então era um pouco sobre a construção de uma cidade, basicamente, de uma forma política própria, mas que eu estou falando isso, o escritor, o criador David Milt, ele, se não me engano, um ou dois anos, ele foi, é o mesmo cara que já teve sucesso, ele podia fazer isso, mas não precisa ir para um lugar, hoje especificamente, com tanto acesso que a gente tem no computador, a gente consegue pesquisar e afundar muito assunto sem sair da casa, que é bom e ruim, que é bom sair da casa, não agora, mas enfim, na vida regular, não sei se você responde essa pergunta, mas espero que seja. É isso mesmo, é para a gente estimular um pouco, às vezes o moleque está indeciso, a menina está indecisa aí na tela, ou algum parente que está assistindo fala, pô, o roteirista é um mercado em ascensão, é um mercado bacana para a pessoa trabalhar, e às vezes a pessoa não sabe, tem muita gente perdida por aí, que quer se encontrar também na parte artística e profissional. O bom descrever, cara, é que, vamos tirar esse momento, vamos não falar do nosso momento agora que a gente está quarentenado e tal, isolado, o bom descrever é algo, pelo menos, que você possa fazer sozinho, eu acabei de falar que eu gosto de trabalhar com pessoas, o principal prazer que eu tenho hoje em dia na escrita são as parcerias e desbravar e conhecer coisas novas através da equipe, dos contatos com as pessoas, mas no limite, começando, os primeiros roteiros que eu escrevi, que ninguém comprou, eu só escrevi para escrever, era eu sozinho nas horas vagas, eu tinha um emprego do dia e eu virava à noite escrevendo, isso é muito comum, isso é que se faz, o bom de escrever é, você não precisa escrever sobre uma coisa, você pode pesquisar e fazer sozinho, pelo menos uma boa parte da jornada, pode começar a jornada sozinho, e hoje, com tanto material online para ajudar com a parte mais carpenteria, mais técnica da escrita, está todo o alcance, cara. Bom, bom, pessoal, vocês estão na TV 247, no Ferreza em Construção, a gente está entrevistando o Mark Bechard, um roteirista, ele está falando um pouco da carreira dele, da parte estrutural, para quem chegou agora, tem muita gente chegando agora, então a gente reapresenta aqui, sempre fala um pouquinho do programa, se inscreve, dá um like, se inscreve aí na 247, a gente tem uma campanha da Apoia-se, dentro do 247 também, o link vai estar aí na descrição, você pode entrar no Apoia-se, apoiar essa TV independente, principalmente porque hoje em dia a gente está precisando de mais ferramentas de marketing, de mídia alternativas, que não sejam as jovens clãs da vida aí, a gente precisa ter emissoras para bater de frente com isso, então se inscreve no canal, compartilha, pega trechos dessa entrevista, se você gosta, manda no grupo da família para atazanar a família, se a família manda um trecho de música sertaneja, você manda uma fala minha e do Mark aí, para poder o cara falar, meu Deus, eu vou ter que aprender alguma coisa agora, e eu queria, para quem acompanha aí a minha carreira, o meu trabalho, sabe que eu também sempre dou várias dicas de livro, eu trouxe um livro hoje de um autor que mora em Los Angeles atualmente, e está aqui, ele escreveu sobre Marks Perkins, um editor de gênios, é o Scott Berg, esse cara, o Scott Berg, que é esse cara aqui, vou mostrar a fotinha dele aqui para vocês, ele é um cara biógrafo profissional, é um cara biógrafo profissional, mora em Los Angeles, e esse livro, Mark Perkins, tudo que sobra em você falta em mim, nessa parte, esse cara aqui, ele é um editor muito discreto, que viveu durante muitos anos, fazendo um trabalho editorial importante nos Estados Unidos, ele lançou vários autores fantásticos, mas ele nunca teve uma vida exacerbada na mídia, nunca foi muito divulgado, e aí o I. Scott Berg resolveu fazer a biografia dele, e é uma biografia fantástica, onde você vai ter, vai estar dentro de uma editora, dentro do trabalho, da vida desse editor, e vai estar ali circulando, pelas nuances com outros escritores, o trabalho de construção do texto, muitas vezes, então é um livro muito bom, que não sai da minha cabeceira, certo? Estou indicando para vocês, já saiu há algum tempo, da Intrísseca, inclusive, virou um filme, se você for mais preguiçosinho, não gosta de ler, eu vou te dar uma xé, entra lá em Mestres dos Gênios, na Netflix, que você vai achar o filme, aí você não precisa ler, embora eu acho que você vai perder a oportunidade de ler esse grande livro, e eu vou dar mais uma dica aqui, As Armas da Crítica, uma antologia, certo? Aqui, que pesado, só figurar assim, só de mostrar isso aqui, já cai o programa, tá ligado? É da Boitempo Editora, a organização desse trabalho aqui, é do Emi Sader e Ivana Jenkins, certo? Antologia de Pensamento de Esquerda, para quem está confuso, assim, quer se achar, dá uma lida aí, porque a 247 também é cultura, inclusive, passa no meu canal lá, se inscreve também no canal, certo? Não deixa de ser no canal do Ferré, se inscreve lá também, as nossas redes só crescem, né, Marcos? Só tumultuando, ligado? Agora sim, você foi um cara que prometeu nunca morar em São Paulo, mano? Cara, eu confesso que tinha algum par da cidade em minha vida pré-Brasil, que eu visitei para trabalhar, e devido às circunstâncias das visitas, enfim, o pouco contato que eu tive com a cidade, eu falei, cara, essa cidade não mora, não. E aí, foi o grande aprendizado, porque isso, junto com mais uns 3, 4 outras coisas na vida, me ensinaram rapidamente a nunca dizer nunca, cara. Até para se eu realmente não quero fazer aquela coisa, fica calado, porque se eu falar que eu não quero fazer, aquilo vai acontecer. Mas sim, cara, eu vim aqui, era outra vida, eu trabalhava com um auditor, e eu vim aqui para fazer uma auditoria de um licenciador que estava roubando a empresa que eu trabalhava, e tive que andar de carro blindado, cara. Minha memória, minha primeira visita em São Paulo, era estar dentro de um túnel, não sei onde, num carro, sabe, com guarda-costas armado, porque eu não sabendo nada, eu era um moleque, cara, não entendia nada que eu estava construindo, eu estava aí tentando ver se estava tudo certo ou não estava certo, e atrás de mim eu estava rodando uma maquinária entre as empresas, o matriz, o filial, enfim, licenciador, estava colando, enfim, era trabalho de auditoria, eu estava lá para criar uma conta que eu não sabia que eu estava criando, cara, eu era uma pecinha pequena dentro de um jogo que eu não entendia, e aí era maluco, cara, era muito maluco, então São Paulo para mim era bem, uau, mas São Paulo não, ele é uma cidade violenta, eu não estou falando violência, só as violências que a gente conhece, ruído, visual, é intensa, muita coisa acontecendo o tempo inteiro, é uma cidade que dá pouco paz, então você tem que aprender a lidar com isso, e claramente, visitando pela primeira vez, eu não tive noção, obviamente, quando eu voltei depois para ficar um pouco, quando eu voltei para morar, eu brinquei que eu, depois das primeiras semanas, já senti que eu poderia estar, morar, eu poderia ter nascido aqui, é um lugar muito diverso, você anda na rua, fica calado, e ninguém sabe de onde você vem, ninguém sabe, você vira anônimo muito facilmente, você me vira mais um, que eu achei, enfim, uma coisa que eu senti quando eu cheguei, como imigrante, eu senti bem amparado, bem cercado por outras pessoas anônimas correndo atrás das suas vidas. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lindsay, ela está perguntando, é engraçada a pergunta da Lindsay, quantas vezes por dia você responde por que não está nos Estados Unidos? O melhor é dos meus amigos, alguns bem conhecidos, roteiristas, diretores, que eles querem que eu volte para os Estados Unidos, não, mas não para eu me dar bem, eles querem para eu me dar bem e chamar eles, sabe, é sempre, quando você vai para lá para chamar gente, e essas são pessoas bem sucedidas, cara, eu, a Lindsay, que é o que fez a pergunta, eu recebo essa pergunta muito, muito, é o tipo da pergunta, se eu estou na festa, ganho minha pergunta e eu viro as costas, porque, porque não, porque não, é porque a vida é complexo, né, se eu fosse perguntar para você, você, e não estou falando que morar no Brasil não é uma decisão certa ou errada, mas se eu fosse você, você sempre toma decisão que faz mais sentido por dinheiro ou por afeto, não, a gente é complexo, a gente faz, toma decisões baseadas em N fatores, agora o Brasil me ofereceu muito, sabe, deu muita oportunidade e também, como qualquer lugar, me cansou bastante também em outros aspectos, né, especificamente São Paulo, não vou falar o Brasil inteiro, porque o Brasil é um país muito, muito diverso, não, e eu não ouço falar da cidade que eu não morava, porque, enfim, mal conheço São Paulo, morando aqui quase 20 anos, então, mas enfim, eu escuto essa pergunta menos na quarentena, mas só porque estou falando com menos pessoas, mas eu escuto essa pergunta bastante. Bastante, né, eu queria te perguntar o seguinte, você passou por Santo Forte, que é um tema místico, uma série que aborda um taxista, que ele tem poderes, e depois você estava escrevendo uma série, opa, voltei, opa, não tem problema, problemas técnicos, problemas técnicos, depois você estava escrevendo uma série, não sei se você pode falar sobre ela, por um homem religioso, que até teve um escândalo aí recentemente, você pode falar desse trabalho? Um pouquinho, D.Cortel, você estava lá? Uau, esse trabalho eu posso falar pouco, a primeira eu posso falar um pouco mais, que já aconteceu, né, mas eu, na verdade, o Santo Forte era sobre um taxista que, que acabou virando praticante do Umbanda, e enfim, uma série, sequência da coisa que aconteceu na vida, que ele se tornou uma parte supernatural, ele ganhou um copo fechado, só que para isso, ele tinha que cumprir certos deveres, né, e isso era uma, na verdade, talvez, isso foi quase 20 anos atrás, quando eu, quando eu tive a ideia inicial de fazer esse seriado, né, nisso que ele via. Ele foi para a televisão, não é? Foi para a televisão em 2014, e eu criei, eu acho que tive ideia, criei em 2003, 2003, eu acho, ainda não tinha séries, por isso, eu estava aqui, mais minha fase de produtor, eu era só um produtor e procurando meu espaço, né, e eu amava séries, mas séries ainda não existia aqui, e zero conto novela, mas para mim era difícil imaginar escrevendo novela, porque não era uma coisa que veio fácil para mim, era um pouco como chinês, né, isso não é uma questão de valores, nada, era só linguagem mesmo, que eu não fui criado assistindo, não entendi, e, enfim, eu estava numa época que eu amava a família Soprano, e era, enfim, no fundo, é sobre um homem muito poderoso no lado da vida, mas para o outro lado da vida, ele era bem impotente, particularmente o lado familiar, e eu, naquela época, eu estava bem recém chegado no Brasil ainda, e aonde eu ia, as pessoas falavam inglês, eu queria falar inglês comigo, e meu português não ia avançar-se, e eu percebi que um dos lugares onde mais conseguia conversar era em táxi, porque, coitado do táxi, você estava preso comigo, então eu ficava falando, ele tinha que ficar falando comigo, aí eu acabei ganhando uma afinidade com os seus taxistas, aí eu juntei as duas coisas, o taxista, com essa questão da impotência, e aí, talvez essa foi a parte mais estranha, eu coloquei num mundo místico, e do lado da produtora onde eu trabalhava tinha um centro de Umbanda, e eu assistia às vezes, não assistia escondido, mas assistia aos rituais, e eu era uma pessoa muito cético, sempre fui criado uma pessoa muito cético, e eu acho que talvez, quando eu penso em jornada da vida, eu fico pensando que um dos motivos de eu estar aqui é para abrir os olhos, enfim, para abrir para isso, porque quando eu converso com pessoas hoje em dia que me conhecem 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, fala, cara, você está muito mudado, particularmente nessa questão de abrir os olhos para a possibilidade, para poder aceitar as coisas que a gente não consegue provar e necessariamente sentir, acreditar antes de ver. e isso tem a ver um pouco com ele e outro projeto, que eu não posso falar muito, mas é sobre uma cidade espiritual e na verdade era outra questão, eu fui lá e eu vi tantas pessoas acreditando em coisas que não podia necessariamente provar e fiquei fascinado, aí foi uma junção com o Derwood e umas outras coisas, mas outra hora a gente fala desse projeto. Não quer dizer que não existia, muitas vezes as pessoas veem algum líder delas, religioso ou até político envolvido em alguma coisa e falaram não, mas ele nunca teve boa fé, mas não, às vezes as pessoas também se desviaram no caminho ali, mas no começo impactou vidas. É, vamos dizer, esse é um senhor pessoal meio famoso que quem está assistindo já deve saber o que é, mas enfim, não é um projeto que vai ser produzido para agora, nada assim, estou correndo atrás, mas eu acho que também a gente muitas vezes confunde, somos muito radicais no pensamento, não pode ser duas coisas, alguém não pode, não vou entrar, não vou entrar no papo da energia limpa, suja e tal, mas que a pessoa não pode ser, eu posso ser um excelente cirurgião e eu posso ser um assassino, isso não invalida meu, eu ser um assassino em série, não é ruim, eu deveria, enfim, não estou advogando para o assassino em série, ser solto assassinando, mas isso não anula o fato que a pessoa possa não fazer coisas, não rotular apenas com aquela coisa ruim, sabe, aquele falha da pessoa, em termos bem menores, tem muita gente incrível que também são manipuladores, são pessoas que manipulam, pequenas situações, por causa de tramas, mas são pessoas também em outros aspectos da vida talvez muito generosas, muito incríveis, somos complexos, temos muitas, não dá para rotular uma pessoa em uma coisa só, eu acho isso uma coisa do nosso tempo agora, da manchete, de tweets, buscando uma perfeição, eu sempre gostei de uma coisa que eu acho que o Obama falou, que não deixar a perfeição ser um amigo do bom, e não estou também falando com a senhora se assim não é bom, mas eu acho que quem está assistindo está meio entendendo, vocês mesmo, pessoas na sua vida, são pessoas boas, mas tem essa questão, ou esse preconceito, aí é trabalhar aquilo e melhorar aquilo, mas não necessariamente pegar a pessoa e dizer, essa pessoa não vale, não presta, porque pá, eu acho que é meio cruel, é uma cruel realidade nos nossos tempos agora, que as pessoas são descartadas, chama cancel culture, mas nos Estados Unidos chama cultura cancela, que é tipo pá, uma coisa sai sem entender o contexto, já está, já está um linchamento, já está querendo, sabe, reivindicar e, enfim, não que a gente não está advogando ser tolerante a comportamentos, you know, ruins, não empáticos, mas eu acho que respirar, parar e olhar a situação para entender o todo do contexto seria uma coisa bom, em todos os momentos das nossas vidas, né? Ninguém é essencialmente tão bom, 100% bom e nem ninguém é essencialmente 100% mal, né? Furando o suficiente, a gente, desculpa. Não, pode falar. Furando o suficiente, sabe, cavando o suficiente, suficientemente dentro de alguém, a gente encontra nossas sombras, todo mundo tem suas sombras e, enfim, a jornada da vida é tentar trazer luz e, sabe, não apagar essas sombras, mas apaziguar-las, né? Apaziguar-las. Bom, eu queria mandar um abraço para o Fábio da Comic Boom, a livraria Comic Boom. Quem não conhece a Comic Boom, entra no site lá, tem um monte de pequenos e microcomércios precisando do seu like lá, de você comprar pela internet. Então, rapaz, prestigie o comércio local e a Comic Boom é uma comic shop local. Ela me mandou um presente, Mark, olha que legal isso aqui, cara. Mandou isso aqui, olha isso, olha aí. Nossa, que bom então. Bonito, né? Superman? É poderoso, é muita mensagem, são muitas mensagens aí. Rapaz, aqui tem muitas, é das baratas, essas camisetas são das baratas e elas são vendidas na Comic Boom também. Então, se você quer uma livraria da hora aí, tem a Monstra, Comic Boom, tem a Comics Bookshop, certo? Tem várias Comic Booms aí, comics livrarias e bookshoppers que são bacanas. Recomendo vocês. Inclusive, eu vou deixar uma dica também aqui de um quadrinho argentino que acabou de sair, que é o Sherlock Time, pela editora Comic Zone. Para quem não sabe, editora dessa pessoa que está apresentando aqui, você gosta de quadrinho bom, Oster Hell, de Brecht, é pesado, vai na Comic Zone aí pela Amazon ou nas livrarias, nas comic shops também. Eu indico um monte de coisa, Marques, sabe por quê? Porque eu fui um cara que precisei muito de referência. Quando eu estava no Rap Nacional só, eu vi os caras cantando, os caras falavam assim, Malcolm X, aí eu, quem é Malcolm X? Vou pesquisar. E para achar um livro do Malcolm X demorou 10 anos onde eu morava, entendeu? E fiquei pegando livros do Malcolm X emprestados da mão de um e de outro até poder comprar. Então, o acesso da informação, ele é muito escasso, né? Então, às vezes, você tem uma comic shop do lado da sua casa, você não sabe que ela está ali. Às vezes, você pode comprar pelo site, não sabe que, em vez de comprar numa major, numa gigante, você pode comprar numa local e acabar alimentando muito mais famílias, sabe? Então, por isso que a gente sempre fala aqui essa iniciativa das camisetas das baratas, que é um site também, junto com a Comic Boom, aí junto com a Comic Zone. Então, são várias coisas que se interligam ali. Mas eu queria te perguntar, continuar nesse tema aí, de gente boa, gente estranha, gente maldosa, porque você fez um seriado também, o 9mm, e você conviveu muito com policiais, né? Para fazer esse seriado, né, mano? Como que foi esse convívio? Você entrevistava os caras, ia lá? Meu convívio na pesquisa, obviamente, enfim, foi ótimo. Tanto que eu conversei com várias pessoas e se não foi um convívio bom, eu não retornava para pesquisar, né? Então, eu encontrei com muita gente generosa que queria compartilhar informações, tudo que era permissível a compartilhar, que eles queriam em cima de todo, todas as policiais que eu falava, era que a reprodução foi mais fiel possível, né? Que a gente, enfim, que a gente tentava mostrar a realidade de forma mais fiel que era. Então, nesse sentido, eu não participei, eu não criei 9mm, eu entrei, depois de alguns episódios já produzido, mas eu sei que rolou dentro dos produtores, o Munchat, o criador Newton Canito e tal, rolou muito entrosamento com o policiais, sabe? Começaram desde o começo a pesquisar, trazer para dentro, mostrar, então incluíram no processo e eu acho que isso foi também uma coisa que ajudou, quando eu cheguei um pouco mais tarde e eu queria falar do projeto, ah, eu tenho um novo fonte, uma delegada, eu queria falar sobre essa delegada, foi bem visto o seriado, então, foram bem generosos comigo nesse sentido, eu acho que, talvez acharam engraçado o estrangeiro falando mal português, indo lá, tentando falar, e você lembra também a outra temporada quando eu tinha outras questões de eu pesquisar, a gente escreveu junto, mas depois de você saído para a gente, eu fui atrás de você o tempo inteiro para garantir que eu não colocava uma fala ruim ou uma ideia mal, sabe? Dependendo do universo que eu estava escrevendo, então, eu sou alegria, meu mundo é pesquisa 9mm, eu sou alegria, cara, sou gente legal que queria somar, me ajudou, na verdade, eu lembro também que você tinha um método de escrita diferente, que você baixava ali na Excel e para poder escrever e também causou um problema porque os outros caras escreviam de outra forma, né? Eu acho que é síndrome de quem tem medo de errar e não sabe se está fazendo certo, cara, eu, como eu embarquei minha carreira de escritor um pouco mais tarde, eu também sabia que eu não tinha muito tempo para não ser profissional, então, eu criei processos meus para garantir como seguro, imagina que você compra um policy de seguro, você não, eu comprava para não dar ruim, sabe? Eu fazia esse processo não para ser bom, porque para ser bom já é, às vezes, não é só suor, não é sorte, é, as três têm que alinhar, né? Porque especialmente nossa área, uma das suas áreas, né? Cinema e TV é um processo muito colaborativo, tem muita gente participando, então, como roteirista, obviamente, você é fundamental e você tem um ditado que diz que nunca vai poder fazer um roteiro bom, um filme, como que é? Nunca pode fazer de um roteiro ruim um filme bom, mas pode fazer de um roteiro excelente um filme muito ruim, mas essa é só uma parte, mas voltando àquela questão, esse processo, que é um pouco excessivo às vezes, talvez, é rigor para mim para garantir que fiz-me melhor, e eu volto àquela que eu te falei, cara, que eu acho que a gente pede do espectador quando a gente produz algo, a única coisa que eles não possam ter de volta, que é tempo, cara, então, no mínimo, não quero dizer que vai ser bom, mas vamos fazer o nosso melhor para dar a melhor chance de não ser ruim, aí se for bom, se atingir, ok, mas se você faz seu dever de casa, seja rigoroso no seu trabalho, você tem um chance de ser pelo menos profissional, também eu tive uns roteiristas excelentes que me guiaram, Marcos Bernstein, no começo da minha carreira, que falou, cara, sua responsabilidade, ser bom é ótimo, tenta ser bom, mas seja profissional, sabe, entrega na aula, seja um profissional no seu trabalho, isso é obrigação, aí eu levei isso muito a sério. Legal, cara, e eu vou te perguntar, é o seguinte, você chegou aí, na época que o, esse, nosso presidente da república, era ainda um candidato, você chegou a panfletar, pedindo voto, para o adversário, né, para o pessoal do PT? Cheguei a participar um pouco do movimento para, no segundo turno, cheguei a participar bastante. E o que que tu fez sair de casa e pegar metrô e pegar ônibus e convencer as pessoas uma a uma? Você foi uma dessas pessoas que militou nisso, o que te fez fazer isso? É que eu realmente acreditava bem mais no outro candidato e talvez já ouvi, eu lembro quando o Trump foi eleito, eu não faço uma comparação simplora entre os dois, porque acho que não é por aí, a gente pode falar do Trump também, tranquilo, mas não acho uma, enfim, tem várias coisas comuns e são muito diferentes para o outro lado, mas por mim foram os candidatos que eu não queria, né, e eu lembro com o Trump que estava perdendo na pesquisa, várias pessoas na minha vida falaram, o Trump vai ganhar, eu falo, que isso, gente, você não conhece meu povo, que isso, imagina, ele vai ganhar, e pá, ele ganha, e eu fiquei tipo, eu senti muito ausente daquilo, né, não que eu podia ter feito nada, porque fatalmente o Trump estava perdendo, ninguém achava que ia ganhar e as pessoas ficaram preguiçosos e não tem obrigação de votar igual aqui, então muita gente não saiu para votar contra e ele ganhou, né, na verdade ele perdeu o voto, mas... Nisso aí, desculpa te cortar, mas teve um, também tem um embrulho ali de que alguns votos não foram contados, não tem uma coisa assim? Eu não sei se tem uma questão, tem uns dados que lá funcionam naquele sistema do colégio eleitoral, que não é, não é voto, não é maioria, é maioria dentro do Estado e normalmente se ganha por um voto no Estado, você leva todos os votos. Não foi realmente, pelo que eu saiba, não foi comprovado nenhum fraude assim, nesse sentido, nenhum voto significativo que mudou. O Trump perdeu, né, por três milhões de votos para a Hillary, mas ele ganhou uns, sabe, uns quatro, três, quatro estados, chama-se estados swing, estados do balanço, né, e ele, tá tudo ok com o meu áudio? Aqui está. É, deu um pouquinho, deu um adesivo um pouquinho. Espera aí rapidinho aqui. E ele ganhou esses meio estados mais decisivos, porque é uma coisa um pouco diferente de morar lá, porque por mais que tenha Trump, Estados Unidos ainda é, como o Brasil é muito grande, cada lugar tem a cara distinta, mas eu sou de um lugar, eu sou de Chicago, e eu morava em Los Angeles, e esses são dois lugares bem progressistas, sabe, bem, no sistema americano, bem democratas, 60, 70, 80% do voto. Então, quando você mora nesses lugares, você não necessariamente sente o pulso do país inteiro, né. Um pouco diferente que São Paulo, e as maiores cidades aqui, os estados, tinha, se não me engano, na votação, fora o Nordeste, tinha uma quebra bem parecida nos lugares, né. Um pouco mais, um pouco menos, mas não tinha um vencedor num e outro vencedor no outro, era tipo uma lavada, né. enquanto não era assim com Trump. Então, voltando, o que me fez movimentar era questões que eu tinha mesmo com o candidato, né. Tinha muito material para ver sobre ele, diferente do que Trump. Tinha muito para ver sobre Trump, mas não no âmbito político, né. No âmbito da figura, da celebridade, enfim, ele era um assustador. Mas ainda tinham várias pessoas com esperança que ele seria diferente no mundo político. Ainda tinha as pessoas que tentam racionalizar, falaram, não, imagina, como presidente, ele vai se tornar presidente. Ele vai crescer à altura do cargo. No caso aqui, a gente tem, enfim, a gente podia ter sido bem informado. Quem queria, quem tinha acesso, quem queria, tinha muita informação sobre esse candidato. Ele estava 27 anos na política, né. Então, eu vi isso acontecendo e fiquei assustado e eu decidi que não tinha nada mais importante com o meu tempo naquela época. Eu perdi meu emprego na época por causa disso. Não fui demitido, porém, eu acho que não aparecer para três semanas sem muito papo, sabe, sem muito pedir. Eu acho que não caiu muito bem. Você foi demitido porque fez uma campanha... Não, eu não fui demitido, eu era consultor. É que não foi renovado o meu contrato. Eu acho que meu atitude foi visto como certo, nobre, porém, acho que não queria alguém que fosse abraçar uma causa e desaparecer para três semanas, né. Mas para mim era existencial, cara. Era uma questão existencial, era evidente e eu quis fazer o que eu pude para o país que, enfim, que me abrigou tão bem, que me abriga até agora muito bem, não passar porque está passando, cara. É isso. Eu acho que é legal porque fica um exemplo até para quem está em casa ou quem vai ver esse vídeo mais para frente aqui da 247 ou no meu canal depois e tem essa noção de que tem gente que lutou mesmo, que saiu na rua, que se expôs, que fez uma campanha pró-Haddad ou pró-Boulos na época. Eu fiz a campanha para o Boulos também, apoiei também o Haddad porque são candidatos que tinham muito, muito mais a ver do que a gente, do que, claro, esse absurdo que está aí hoje no governo. Inclusive, a narrativa hoje do presidente falando hoje, se nota, chamando as pessoas de maconheiro, de vagabundo, quantos ali que ele está chamando de maconheiro vagabundo não foram eleitores dele. É impressionante como a gente baixou o nível de uma forma drúxula desse jeito. Agora, o que você acha? Me parece, agora só para completar, não sei quanto era o objetivo verdadeiro do presidente aqui agora, quanto era o objetivo, quantos ideais ou não, o que ele queria. Hoje parece como que era para Trump desde sempre, que é só uma questão de se manter no poder. Me parece, talvez, cientistas políticas e pessoas um pouco mais aprofundadas, por favor, escreve, fala que eu estou falando besteira, mas tipo, o Trump sempre foi para isso, o Trump não tinha uma opinião ideal sobre nada. Se ele tivesse recebido o amor e a afirmação dos democratas, ele teria sido um democrata, falando que aborto é a melhor coisa do mundo, todo mundo deve ter aborto. Só que quem apoia ele era do lado mais, quem ele conseguiu para apoio era o lado mais conservador, mais da direita mesmo. Então ele adotou as posições dele. Acho que ele, por si mesmo, o único objetivo, o único valor que ele tem é ele manter poder e crescer. E me parece que se virou isso aqui, talvez eu esteja errado, mas me parece que virou isso aqui, nesse momento aqui agora, é isso, é sobre se manter no lugar. Não sei se é para uma causa maior, seja que for aquela causa ou a crença daquela pessoa. Mas um ano e meio de governo, só você acha que já deu para o cara pegar esse amor todo pelo cargo e estar fazendo só coisas para poder segurar, se segurar, que é até um milagre se segurar até agora no poder, né? É. Não é fácil, não parece ser fácil, parece que cada dia é mais difícil. Você tem alguma pretensão do futuro que você acha que a gente pode estar trilhando, você vê alguma força em algum candidato novo ou um retorno de algum outro candidato que a gente possa estar... O que você pensa disso? Umas conversas que eu tenho tido mais lego, sem entrar dentro dos partidos e saber quem está disponível, quem está com vontade, não me parece, pelo menos até agora, que tem alguém, uma liderança, alguém que inspira, alguém ou, sabe, uma pessoa que inspira a mudança que muita gente quer. Não sei se precisa, hoje parece que precisa ser uma figura, porque a gente precisa apoiar uma figura por causa do sistema político que a gente tem. Eu vejo muitas pessoas fazendo muita coisa, pequenos grupos, cédulas de pessoas tentando construir a realidade da vida que eles querem para si mesmo. Mas a estrutura maior, eu não vejo, eu assisto notícias todo dia, eu não estou vendo ninguém que fala, uau, essa é uma pessoa que está aparecendo para combater no sentido de uma eleição, obviamente tem a possibilidade do Moro e tal, mas também não é essa mudança que muita gente mais um pouco da esquerda estão procurando. É uma outra mudança, já é uma questão anticorrupção e tal, que já é outro papo. Já é outro papo. É um papo que todo mundo quer, né? E até também que podem tentar destruir o Moro até o final da coisa, ainda está nesse processo, agora tem um amigo do Moro que foi envolvido em tal coisa, é uma guerra mesmo ali nas sombras também, para ver quem vai chegar até 2022 para competir. Tem muito chão até 2020, tem muito chão até o final desse ano. Tem, né? Tem muito chão até o final desse ano. Não sei, realmente é essa, eu acho que é essa imprevisibilidade, essa instabilidade que está junto no momento do Covid, que está realmente castigando todo mundo, todo mundo no mundo inteiro e aqui também. Aquela coisa, a gente consegue aguentar tanto, você aguenta uma crise num lado da sua vida, outro lado da sua vida, aí começa, você tem oito facetas da sua vida e sete estão em crise, fica complicado, eu acho que a gente está passando por isso. Quem está no poder é quem está fora do poder, porque todo mundo está em crise, quem está fora do poder está em crise, quem está em não poder está em crise porque está querendo tirar o poder. e aí todos nós estamos lidando com o Covid e o desastre econômico e de saúde, sabe, de segurança, sabe, todos os aspectos, cara. E aí a narrativa muda nos Estados Unidos, agora no meio, estava conversando com uma amiga minha que escreve para um show da notícias mesmo, é tipo, só faltava um assunto para todo mundo sair da quarentena para manifestar, até isso conseguimos até agora, está todo mundo ficando quieto em casa, a gente conseguiu criar um, não estou falando que está certo ou errado, não estou observando. Aí, aí aconteceu uma causa para todo mundo fazer exatamente o que a gente não deveria estar fazendo agora, que é juntar, congregar. Então, não sei, cara, é muito estranho, é, é, para pensar, sabe, e desmembrar isso da forma, seja for, se foi, independente, sabe, desmembrar isso da forma psíquica, da forma emotiva, da forma, talvez, conspiratória, eu não estou para fazer, mas é estranho isso, o cara é louco, olha, olha o que, estava todo mundo em casa, ninguém saía, ninguém vinha, de repente, pá, e não só aqui, nos Estados Unidos, está acontecendo, enfim, agora está, tipo, mais, para manifestações todo santo dia, para um ex, para totalmente a causa certa, mas estava na metade do país em quarentena, e de repente, pá, está mil, dois mil pessoas juntos, não, só se manifestando, antes era bom, a gente não saía para a rua, a gente manifestava, manifestávamos pelas redes sociais, né, era grande crítica, se você manifesta virtualmente, quando podia sair para a rua, se você, agora a gente não pode sair para a rua, tá, todo mundo sai para a rua, eu acho, eu acho, eu acho, enfim, não sei o que eu acho, eu espero que ninguém fique doente, eu apoio as causas, então, eu não sei, eu não sei, eu fico como muita gente, né, eu não sei o que fazer, sabe, eu sinto se eu vou, eu saio, eu manifesto, eu fico doente, aí no hospital, salvo a minha vida, e deixo alguém um pouco mais velho falecer, porque se eu tinha um ventilador, alguém eu sou assassino, mas se não sair também, você não está apoiando algo que você acredita, então é um tempo, mais uma crise na cabeça, para a gente, e ainda tem a questão, que se a gente sair, a gente pode estar encampando, uma desculpa para esse governo, tomar uma atitude autoritária de verdade, e tomar, e declarar aí um AI-5, a ditadura e tal, ou se a gente está saindo para, para realmente lutar pela liberdade, sabe, ainda tem essa questão, total, total, no Estados Unidos, a gente estava lendo matéria agora, que está tendo mais protestos, do novo, todo dia, e meio que está chegando a comprovar, que tipo, a polícia está provocando, para poder gerar o, o confronto, para poder, apoiar, não estou falando individualmente, cada polícia não, mas de uma forma mais sistemática, para o presidente poder falar, meu olho, aqui chamam terroristas, lá bandido, enfim, a pessoa que está lá pacificamente, protestando, de repente, entra uma provocação, e essa provocação está sendo cada vez mais vista, o que vem do, não do lado que está provocando, e aí, desculpa, protestando, aí dá aquele, ah, agora está vendo como são violentos? Está vendo como são? É foda, cara, é complicado. ainda tem Covid, mas também quem não manja muito, quem não foi para os Estados Unidos, não sabe a diferença também, da postura do negro lá, da postura de, é claro que aqui no Brasil também tem, já chegou isso, as pessoas já estão, estão bem com uma postura diferente, mas não são todos, mas lá o negro tem uma postura bem mais, né, de defender os valores mesmo, de se apegar à tradição, e de defender o próprio, ter o próprio orgulho, é bem diferente também a questão racial, né, mano, daqui do Brasil, né, desde o começo, até da coisa da escravidão, tal, que lá se deu algum benefício para o negro no começo, e aqui não se deu nada. É, não sou historiador, também não vive, não vive essa vida, eu, é, mas se os Estados Unidos tem, meio parece que faz mais notícias, pelo menos as causas, parece mais, vamos esquecer também, que quantidade também, não que seja pouco, mas os Estados Unidos, a gente falou isso, a gente estava conversando com isso um dia, enfim, aprendi esses dados, pesquisando para uma peça teatrica, eu participei, eu acho que os Estados Unidos, teve, eu acho que seis, seiscentos mil, pessoas, escravos, trazidos para os Estados Unidos, e acho que o Brasil tinha oitenta por cento do total, quatro dos cinco milhões, quatro dos cinco milhões foram para o Brasil, então já, a questão da raça nos Estados Unidos, e o Brasil é muito diferente, né, eu, o Brasil, enfim, você olha, todo mundo está tão misturado, e que eu acho uma das coisas mais legais, todo mundo está tão misturado, mas obviamente tem, ainda pessoas muito, enfim, prejudicadas, há quatrocentos anos, mas não sei, que diferença tem, a diferença é grande, a diferença é grande, porém, é muito, o esforço é igual, a desigualdade, pode ser igual, pode ser um pouco, mas existe, o racismo existe, pode ser, enfim, alguém pode achar melhor, pior em um lugar ou outro, mas não importa, está errado, está errado, não tem injustiça, você viu aquele vídeo do, do cara sendo morto, George Floyd, e ainda Trump hoje falou que, não sei como possível, mas saíram números, desemprego, aparentemente caíram, não sei como, o desemprego caiu, ninguém acredita, e ele no discurso não consegue, fazer nada certo, ainda fala que, todo mundo está muito feliz, até George Floyd, está feliz, o cara que foi executado, para o país ver por nada, e se fosse uma coisa isolada, obviamente que não é, é um atrás do outro, uma situação, tipo, perturbadora, desce atrás do outro, e agora a gente está armado, com câmeras, com câmeras de qualquer lugar, então aí você vai pensando, meu Deus, enfim, a gente conversou muito sobre isso, desde que eu chego, a gente conhece há, quantos anos agora? Foi um tempinho, acho que mais de 10 anos, tranquilo, a gente conhece? mais tranquilamente, a gente conheceu lá, pelo 2008, por aí, por aí, e, cara, essas histórias que me contam, as histórias do George Floyd, do dia a dia, do cotidiano, só que ninguém está gravando, ninguém está filmando, então está, tem que mudar, cara, tem que mudar, e estamos, enfim, tem que ser feito, o que tem que ser feito, para mudar, porque não é sustentável, não é sustentável, nunca foi, nunca foi, mas não é, e não é para ser, sabe, desculpa, parecia estranho, da maneira que eu falei, acho que é coisa mais de idioma, mas, é, mas, a gente teve um caso, no Extra, do Barra, no Rio de Janeiro também, que foi bem parecido, assim, que os seguranças ali, enforcaram o rapaz, até matar o rapaz, rapaz negro também, a gente tem vários casos, de jovens negros, que são pegos, achando que estão roubando chocolate, não sei o que, e batem neles, eu até te contei a história, uma vez, do próprio supermercado, que aconteceu isso, o supermercado tem o nome de pão doce aí, onde o jovem foi pego, foi torturado e tal, e depois eles pegaram um senhor, um amigo meu trabalhava nesse mercado, nesse supermercado, eles pegaram um senhor ali roubando um queijo, e aí o cara falou que foi mal entendido e tal, e no final pediram o endereço da casa desse senhor, e mandaram uma cesta de frutas com queijos, pelo mal entendido, você vê a diferença de tratamento, simplesmente pela questão da cor, e do poder social, da parte financeira também, que entra nisso aí, mas o que você está trabalhando agora, Mark, para a gente ir finalizando, inclusive quem não se inscreveu, inscreve no canal, monta o joinha, pelo amor de Jesus, que eu já pedi dez vezes, beleza? Bom, estou trabalhando uma longa, sobre, enfim, não dá para falar muito, mas é uma longa com o próprio Ferrez, estou desenvolvendo alguns seriados, estou desenvolvendo um seriado para um canal, de TV aberto, e alguns para produtores menores, então, eu estou, graças a Deus, tenho sido bastante ocupado, então, tem sido difícil, como todo mundo, escrever, por mais que eu falei que a gente escreve, sozinho, nesse momento, então é uma coisa que dá para fazer, nesse momento, que é ótimo, então, graças a Deus, que dá para manter o mente ocupado, e tal, mas também é um momento, que está difícil, focar para absolutamente todo mundo, então, a demanda também enlouquece um pouco, mas é um, então, estou escrevendo dois seriados, e uma longa, e estou super, estou super grato por isso, todos em equipe, todas com outras pessoas, todos, a gente, a gente fazendo, pelo vídeo, passando horas, falando pelo, pelo Skype, pelos outros formatos, aí, da conversa, nunca, não sabia que tinha tantos formatos, da conversar, entre Zoom, Spike, Hangout, Where Are You, sei lá, cada dia é outro, e no fundo, é tudo igual, e é isso, cara, estou na luta, como estou há muitos anos, como estamos, né? Ó, pô, legal, aqui, chegou várias perguntas, a gente está com mais de 500 pessoas ao vivo, que isso, isso fica quatro vezes maior, pelo número real, depois que a gente sair da live, vai estar o número real, que passa de dois mil, duas mil pessoas, né? E aí o cara, coisa que eu não discuto, porque eu não sou psiquiatra, eu não discuto com o Bolsominio, o cara colocou, muito engraçado, e o outro colocou, aqui em São Paulo, as oficinas culturais davam cursos de cinema, só a grana para fazer o filme, que não tem, ou seja, tem iniciativas, né? Cosmo dos Anjos, dos Anjos, aqui, né? Cosmo dos Anjos, que falou, que aqui em São Paulo, tinha oficinas culturais que faziam isso, e aí o que mais? Aqui é outra pergunta também, que são crianças e tal, tá falando como seja membro, como ser membro do canal, bom, você pode escrever, colocar no apoia aí, a gente tem um link no apoia, beleza? Mas, você já chegou a participar de alguma iniciativa dessa, de oficina e tal, você acha que tinha que ter mais isso, até para estimular os novos roteiristas? Eu acho que sim, sempre tem que ter tudo o que a gente pode fazer para estimular, apesar de ser uma área, e eu sempre falo, e gosto de repetir, que é uma área, é uma profissão que, com muita instabilidade, então, tem que fazer quem realmente não se vê fazendo muita outra coisa, eu acho, porque a chance de não, a chance de passar por muita, muita dificuldade é grande, né? Que é onde tem também, cada vez que mais tem mais produção, tem mais concorrência também. Mas sim, óbvio, sim, eu já cheguei a dar palestras, dar workshops e tal, em algumas escolas do cinema. Mas, não sei como está nesse momento agora, as opções que tem, e como está a questão do financiamento também, porque a área tem sido castigada, no sentido do financiamento, tem sido bem castigada, nos últimos anos. governo que não gosta de cultura, governo atual, que não gosta de nada, que seja brasileiro, é louco, a gente está com o cachorro totalmente virado para o outro lado, né? E o Juízo Campos, a última pergunta que eu vou te falar aqui, o Juízo falou assim, aí Ferrez, bom papo com a cultura, pergunta, o roteirista também participa diretamente na produção do filme? o Juízo Campos é tudo? Vamos lá, o filme não, quase nunca, até porque cinema é um processo muito longo, e em cinema você escreve, a não ser se você escreveu a última versão, que está sendo quase filmado, você está já no dos projetos, e não tem espaço mesmo. Seriado, depende muito da estrutura da produtora, e da coisa, os escritores estão ganhando mais espaço para participar da produção, é uma coisa que acontece um pouco mais lá fora, mas participa, eu diria, média e baixo participa, enfim, a Ferrez já poderia também responder essa pergunta, porque já tem bastante experiência com isso, mas é bom, o mais que dá para participar, eu sempre acho melhor, porque é, enfim, é juntar mais pessoas com mais conhecimento, para garantir que aquilo não sai do melhor jeito, né? Mike, chegou muitas perguntas sobre fascismo, muitas perguntas sobre preconceito, então assim, a gente vai retomar uma hora esse bate-papo, eu quero te agradecer muito, muito programa também sobre roteirista aqui, sobre como entrar na carreira, sobre como fazer os primeiros roteiros, que programa usar, ou seja, Rafa, uma hora eu faço um outro programa com o Mike, ele volta aqui, só para dar uma orientação aí, de repente, em algum, até outro canal, até outro programa aí, do 247, para dar algumas orientações, quero agradecer seu tempo, Mark, brigadão. Opa, e eu que agradeço, sempre um prazer. Foi um papo muito gostoso mesmo, e como que a pessoa pode te achar, você tem um Instagram, algo que a pessoa possa acompanhar a sua carreira? Cara, eu não sou muito participante das redes sociais, mas eu tenho Facebook, e eu tenho, mas eu acho que pode ficar um pouco decepcionado, porque eu não, eu não, eu não sou muito participante, não, mas o, enfim, talvez eu, talvez eu melhorei isso, é uma coisa na minha lista, para dar prazer, ser um pouco mais presente nos redes. Presente. Então, beleza, também me acompanhem lá no Ferrez Oficial, o meu Instagram, o Mark tem o Facebook também, então procura lá, Mark Bechá, e acompanha a carreira dele, porque é um cara que escreve muito bem, não é só meu amigo, não é só um companheiro meu, um irmão meu, mas realmente é um cara que tem um posicionamento político muito bom, o partido dele são as pessoas, isso é muito raro nos tempos de hoje, então vamos seguir os bons, a gente dá muito ibope para a gente negativa muitas vezes, e não segue os bons, então vamos seguir os bons. Achei a Mark na caminhada, obrigado a todos vocês. Obrigado, Ferrez. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.